Canto o fado e faço o amor Até o dia nascer Canto o fado e faço o amor Até o dia nascer De manhã ao meu redor O sono invado o meu ser De manhã ao meu redor O sono invado o meu ser Ouço a cidade correr Enquanto a gente se ama Ouço a cidade correr Enquanto a gente se ama Bem pode a cidade arder Nada me tira da cama Bem pode a cidade arder Nada me tira da cama No teu colo vou ficar Nele sinto-me tão bem No teu colo vou ficar Nele sinto-me tão bem Não tenho nada que dar Satisfações a ninguém Não tenho nada que dar Satisfações a ninguém Não tenho nada que dar Tanto o fado e faço o amor Até o dia nascer Tanto o fado e faço o amor Até o dia nascer Até o dia nascer De manhã ao meu redor O sono invado o meu ser De manhã ao meu redor O sono invado o meu ser Tanto o fado e faço o amor 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 Tanto o fado e faço o amor